A gente fez mais alguma montagem, então vamos lá, eu vou fazer algumas montagens aqui E todos vocês gostam de fazer montagem, né galera? Tipo, fazer com a carinha Eu com calor, gente Vou fazer uma menina com muito calor Cantar o corpinho A gente não sei, coloca o médico, alguma coisa Acho que eu vou colocar uma camisa normal nele Tipo, bem assim Colocar uma mermuda Cacau, sei lá, galera, me livre Essa mermuda, ela não quer ficar em pé Trum Tem pé aqui, gente, tem pé Não tem pé e perna, então eu vou ter que ser assim mesmo Não sei o que eu sou, gente Pergunto Deixar alguns efeitos Tipo Meio calor mesmo Tipo, o sol, tipo assim Tipo, deixar um mar aqui Tipo, mar não, gente Céu Amar algum bonequinho Tipo, deixar o céu E aí, tipo, o momento que vocês querem que eu faço de bonequinho, tá galera? Tipo, eu vou deixar todos os bonequinhos assim, ó Tudo aqui Fazer o céu Tipo, eu vou deixar, tipo, bem aqui, ó, gente O céu Pronto Céu Gente, eu não sei se você não tem, tipo, o céu Acho que eu tenho que deixar mesmo assim, ó Eu venho aqui e coloco o sol Vou desmenuir Tipo Tipo Tipo, vou tirar esse céu, gente Esse céu tá muito ruim Deixar esse sol aqui mesmo Vou colocar esse bonequinho aqui Tipo, mais aqui, ó Tudo aqui O que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários Tá bom, gente? Tchau 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 Obrigado.